Uma outra maneira também de nós determinarmos o ΔH de reações, a entalpia de reações, é por meio da entalpia padrão de formação. A entalpia padrão de formação é representada como ΔHF, e esse zerinho em cima indica as condições padrão de formação. Essa entalpia, na realidade, é considerada que a substância seja produzida nas condições padrão, considerando que a substância seja produzida a partir dos seus elementos na forma mais estável. Então, vamos entender um pouquinho. Essa é a reação de formação do metanol. O que é uma reação de formação? É uma reação no qual o produto, a substância que está sendo produzida, ela é produzida a partir dos seus componentes, das suas substâncias, no seu estado elementar mais estável. Então, por exemplo, quais são os elementos que compõem o metanol? Carbono, hidrogênio e oxigênio. Para eu considerar a reação de formação do etanol, eu tenho que considerar que ele está sendo produzido a partir de substâncias simples dos elementos que o compõem na sua forma mais estável. Por exemplo, ele é produzido a partir de, ele tem carbono na sua composição. Qual é a substância mais estável, substância simples, mais estável de carbono? É o carbono grafite, ok? E no caso do hidrogênio, qual é a substância simples, ok, mais estável formada com hidrogênio? É a própria molécula de H2. E no caso do elemento oxigênio, qual é a substância simples mais estável formada por oxigênio? O próprio gás oxigênio O2, ok? Então, eu estou considerando que a substância esteja, seja formada, perdão, pelos elementos, né, pelas substâncias elementares aqui na sua forma mais estável, tá legal? Substância simples, melhor dizendo. E por que que nós consideramos isso, tá? Isso, na realidade, é uma informação, é uma, sabe, é convenção mesmo, ok? Toda substância simples, sem nenhuma exceção, ok? Toda substância simples, nós consideramos que a energia envolvida para a sua formação seja zero. Isso é apenas uma, né, foi convencionado isso, ok? Então, o que que significa? Nessa equação aqui, a energia envolvida nas ligações dessas espécies aqui, né, do ponto de vista de formação dessas espécies, eu, por convenção, eu vou dizer que é zero. Toda substância simples, ok, o ΔH de formação vai ser zero. Inclusive, pessoal, se vocês pegarem livros, por exemplo, de química geral, no apêndice, lá no final do livro, tem uma tabela com os ΔH de formação, ok, de algumas espécies químicas, ok? E vocês vão ver que substâncias simples não constam nessa tabela. Por que que não constam nessa tabela? Porque a substância simples, por convenção, é zero. Então, não precisa estar lá, ok? Então, a entalpia padrão de formação de qualquer substância simples, por convenção, é zero. Então, o que que significa? O calor envolvido nessa reação, que é uma reação que a substância é produzida a partir da sua substância simples, no seu estado mais estável, ok, representa a energia envolvida na formação dessa espécie. Então, no caso do metanol, a energia envolvida na formação dele é menos 277,69 quilojoules. Sempre que nós temos uma reação química, ok, a entalpia dessa reação, ela vai ser o quê? Ela é, na realidade, o saldo, não é? Quando nós falamos na variação da entalpia, que é esse ΔH, o que que é uma variação? É o estado final menos o estado inicial. Quem é o nosso estado final numa reação química? É o produto. E quem é o nosso estado inicial numa reação química? É o reagente, ok? Então, quando eu falo em variação da entalpia, o que que eu posso estar somando? O que que eu posso estar... Qual é o saldo que eu estou fazendo? A entalpia, né, a variação da entalpia do produto menos a variação da entalpia do reagente, ou seja, final menos inicial. Se nós formos aplicarmos esses valores para essa equação, quanto é o ΔH dessa reação? Menos 277,69, ok? Que é igual o ΔH do produto, que eu não sei quanto é, menos o ΔH do reagente. Quem que é o reagente nessa reação? Carbono, hidrogênio e oxigênio. Toda substância simples, portanto, a energia envolvida aqui no reagente vai ser zero, ok? E aí, resolvendo essa equaçãozinha aqui simples, nós vamos determinar que o ΔH do produto nessa reação é menos 277,69, ok? Ou seja, é o próprio ΔH de formação. Então, o ΔH de formação, conforme eu disse, vocês vão encontrar, ok, em tabelas, são valores tabelados, em livros de química geral, isso está lá presente no apêndice, substâncias simples não aparecem lá, ok? E vocês conseguem determinar o ΔH da reação se você conhecer o ΔH de formação de cada componente da reação, ok? É lógico que aqui é um exemplo simples, nós temos só substâncias simples aqui no reagente, mas nós podemos utilizar esse conceito para substâncias mais complexas. Então, qualquer reação eu consigo determinar dessa forma também, se eu tiver acesso aos valores de ΔH de formação, que são os valores tabelados. Então, basta você somar o ΔH de formação dos produtos, o ΔH de formação dos reagentes, e subtrair essa somatória do ΔH dos produtos, menos a somatória do ΔH dos reagentes, que você vai ter o ΔH do processo como um todo. Tá legal? Pessoal, essas aulas são bastante práticas, né? Do ponto de vista da gente aplicar essas informações com exercícios. Eu estou dando pequenos exemplos aqui, mas a nossa última aula, a nossa última live de termodinâmica, não sei se vocês olharam no cronograma, se atentaram ao cronograma, mas é uma aula exclusiva de resolução de exercícios. Então, nessa aula, nós vamos trabalhar um conjunto grande aí de exercícios sobre todo o conteúdo aí de termodinâmica, e aí nós podemos detalhar, tá legal? Um pouquinho de cada assunto que nós vimos aqui, e trabalhar um pouco mais essa questão dos exercícios com exemplos até um pouco mais interessantes, porque termodinâmica, na realidade, a gente precisa praticar bastante, tá? Tudo é muito praticado, há situações reais, e com isso a gente precisa estar exemplificando com exercícios, tá bom?